Música Olá, chegamos ao mês de junho. Para muitos o período mais esperado do ano, e isso porque é mês de festa. Comidas de milho, forró e de quadrilhas. A partir de hoje vamos exibir uma série de reportagens sobre as festas juninas. E olha só, aqui em Jaboatão um grupo mirim já está se preparando para a apresentação no campeonato de quadrilhas. Eu estive lá e fiquei impressionado com o talento deles. Música Quem mora em casa sabe que é comum ver crianças brincando na rua. A diversão é sempre garantida com os amigos. Mas parece que esse não é o verdadeiro motivo para eles estarem na rua dessa vez. E não é mesmo. A brincadeira é na verdade um compromisso que desperta a alegria de todos. São inúmeros e juntos formam a quadrilha Trapiá Mirim. Moram aqui mesmo, em Prazeres e Cajueiro Seco. A quadrilha é montada por Clécio. Ele narra e ensaia cada um dos passos. O momento é de ensaio, mas todos querem fazer o melhor. Como se estivessem na apresentação. Aqui a pouquidade não quer dizer nada. A música marca o tempo e a coreografia sai perfeita. Quer saber por quê? Assim como os adultos, eles ensaiam todos os dias. Uma tarefa nada fácil e que exige dedicação. Tudo para fazer bonito no São João. A gente tem que sempre vir nesse estilo, sempre bonitos. Até porque esse ano em 2012, a gente foi campeã em 2011, 2012, a Trapiá com certeza vai estar vindo melhor ainda. E para a quadrilha vir bonita depende também muito do ensaio, se acostumar com a beleza. A quadrilha é campeã na categoria Mirim 2011 e por isso a preocupação aumenta. O objetivo de todos é fazer ainda melhor este ano. Como a gente é atual campeã infantil de 2011, a preocupação é em dobro. A atenção é em dobro à questão do projeto, onde esse ano a gente está desenvolvendo a história de uma criança que vive nos sinais, onde o circo é que vai resgatar essa criança, e levando para o lúdico, onde a criança vive nesse mundo imaginário. E enquanto eles ensaiam, tem gente trabalhando muito para preparar as fantasias. Dona Marilene é a costureira que faz as roupas da Trapiá há seis anos. Um trabalho! Cada uma das peças é feita sob medida. E com ela está a responsabilidade de deixar cada um dos integrantes bem bonitos para a apresentação. E o traje é critério. Conta ponto na mesa dos júris. São roupas caprichadas, são roupas de apresentação em concursos, modelos são difíceis, complicados, por isso isso dá muito trabalho. Não é brincadeira, não é uma roupa assim, é uma roupa de quadrilho, uma roupa de, como se chama, quase de daminha, né? Aquela armação, aquelas coisas, isso dá trabalho. A senhora gosta do que faz? Eu gosto muito. Eu amo o que eu faço, por isso eu gosto de fazer certinho. Eu sou ciumenta, eu não quero que ninguém me ajude. O São João do Carmeirinho tem um momento difícil. Olha o fogaréu, tem todas as portas. Bem, enquanto ela costura, vamos voltar para o ensaio. Falta pouco tempo e eles não parecem estar cansados. A tradição junina ganhou novas montagens. Este ano eles vão homenagear o mundo do circo. Mas não pode perder os passos tradicionais e a essência da festa. Por isso, o Noivinho e a Noivinha não podem ficar de fora. Isabela tem só nove anos e é destaque da quadrilha A3. Ganhou até o título de melhor noivinha no campeonato do ano passado. E qual é a sensação que tu tem quando tu tá se apresentando no campeonato? Eu me sinto feliz. Eu fico muito nervosa. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz.